Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. O ex-BBB Marcos Hatter, que agora é candidato para o deputado federal, se envolveu em um grande acidente após cumprir a sua agenda de campanha em Rondonópolis, no Mato Grosso. O acidente ocorreu nesse sábado, às 22h, quando o veículo Land Rover se chocou com duas carretas de carga. Os motoristas saíram ilesos e Marcos Hatter saiu bem e nenhum deles precisava de atendimento médico. Após o acidente, eles seguiram viagem ao seu destino. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo.